O Eliel Ferreira Lima, aqui de Guarulhos, região metropolitana do estado de São Paulo, pergunta se depois de 18 meses, quantos quilos a novilha engorda, sendo suplementada somente com ração ou capim também. Vamos, resposta com ele, o pecuarista, consultor, isotecnista, Thiago Filippini. Na tela. O Eliel, a novilha com 18 meses, ela vai ter aí o potencial de ganho de peso de 18 até 45 quilos no mês. Isso tudo depende da sanidade desse animal e da concentração energética que você está fornecendo. Porque você está falando aí que você vai suplementar ou vai ter a tarana ração, precisamos saber que ração você vai dar, quanto de ração você vai dar. Se a gente trabalhar aí com a ração à base de milho, bastante milho, e fornecer 1,5% do peso vivo para esses animais, eles vão ter um ganho de peso aí de 45 quilos no mês, de peso vivo. É muito bom. Então você precisa passar qual que é a dieta que você quer fazer, e aí a gente responde para você, tranquilamente. Aquele abraço então, Eliel. Tchau.